Hoje é dia de pintura abstrata com canudo, vamos lá? Você vai precisar de papel para servir de base para sua pintura, canudo e tinta guache nas cores que você escolher. Você vai precisar de potinhos plásticos também para misturar a tinta com água. Nesses potinhos você vai colocar um pouquinho de tinta, um pouquinho de água e misturar bem. Quando você for pintar, você tampa a parte de cima do canudo, põe no potinho e depois quando estiver no papel você solta o dedinho dessa forma. Vamos ver aqui? Coloca o canudo com o dedinho tampado na tinta e depois solta o dedinho para a tinta pingar no papel. Desse jeito. Você não precisa limpar o canudo para pegar outra tinta. Você pode pegar direto do potinho sem lavar o canudo. E você vai assoprar dessa forma para começar a criar sua pintura abstrata. Pode pegar outra cor, joga no papel, sempre fazendo o esquema de tampar o dedinho e depois soltar. Tampa na tinta e solta no papel. E você vai assoprando, colocando as cores nos lugares que você quiser, soltando sua criatividade. É uma pintura muito divertida de fazer. Os papais, as mamães podem fazer com as criancinhas bem pequenas, mas tem que fazer com supervisão de um adulto, né? As crianças adoram fazer. E vocês podem usar quantas cores quiserem, quantos papéis quiserem e depois é só deixar secar. Olha que lindo o efeito. É maravilhoso. As crianças amam. Não é lindo, gente? Depois que você tiver já feito bastante, você vai decidir que hora você vai parar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa pintura quem fez foi meu filho. Nós achamos muito bacana. Conheçam os outros vídeos do canal. Se inscrevam, curtam. Um grande beijo. E até a próxima.